Oi? Você pôs diesel? Nossa! E agora, hein? É lógico que vai dar merda, né? Lógico que vai dar tudo errado. Mesmo os combustíveis vindo do petróleo, são combustíveis fósseis, eles têm composições diferentes. O fato de ter uma composição diferente e a própria combustão, a queima dos dois, geram produtos diferentes, gases diferentes. E esses gases, para cada tipo de motor, existe um coletor específico. Então, se você muda o combustível, muda os gases, o coletor não é próprio, já dá um problema aí. Segundo, pelo próprio sistema de explosão, o diesel explode bem mais, é uma temperatura bem menor do que a da gasolina. Por isso que o motor, a diesel, não precisa de velas para dar aquela centelha. Porque o próprio aquecimento do diesel já faz ele explodir, entrar em combustão e fazer a máquina, o automóvel girar. Então, isso já dá um problema, porque se você coloca, por exemplo, o diesel no motor a gasolina, a gasolina, ela vai explodir em menos tempo, ela vai explodir antes dela chegar a uma temperatura ideal. Então, não vai dar força suficiente, o carro vai morrer. Ou seja, existem vários outros, eu poderia ficar aqui um tempão falando, mas os principais, quando ele vai ligar o carro ou a moto, quando ele vai andar um pouco, esses problemas já é praticamente automático, ok? Curtiu? Você sabia que o diesel não precisa de vela? Pelo próprio aquecimento que ela explode? Bacana, hein? Continua indo com o Química com G.